Nesse vídeo estamos trazendo dicas com calçados femininos de salto Anabella Salto feitos de palha que são um charme, são 40 lindas dicas para arrasar no visual Os calçados femininos com salto de palha Anabella são um clássico da moda que nunca saem de estilo Eles são conhecidos por sua versatilidade e conforto, além de acrescentarem um toque rústico e muito elegante a qualquer look O salto Anabella é uma ótima opção para quem deseja um pouco de altura sem abrir mão do conforto Ele é mais estável do que os outros tipos de salto, proporcionando segurança ao caminhar E pode ser encontrado em diferentes alturas para atender as preferências pessoais de cada mulher Se você deseja mais dicas como essas aqui no canal, é só deixar nos comentários Amei o vídeo, que vamos continuar trazendo mais dicas para você Esses modelos são uma ótima escolha para quem deseja aliar elegância e conforto em um único calçado Com diversas opções de modelos, cores e alturas de salto É possível criar diferentes combinações e estilos de acordo com as preferências pessoais Veja dicas de lojas, fornecedores e muito mais no blog que está na descrição desse vídeo A palha é um material fácil de ser cuidado e conservado Basta limpá-lo com um pano úmido e deixar seco a sombra para garantir a durabilidade do calçado Não deixe de compartilhar esse vídeo com uma amiga E também deixe o seu like Sua participação é muito importante para nós Até o próximo vídeo